Música Me fez voltar a sentir aquilo que me faz sorrir Eu vou te provar que vou ficar aqui E vamos ser felizes Segure a minha mão E vamos seguir até o fim De nossas vidas com amor e somente Eu vou pedir a Deus Pra não tirar você de mim Recebe o meu amor E me foi dando só pra te fazer feliz Banda hashtag sextou pessoal O Juan que é voz e violão Tudo certo O Mário que ele é pandeirista Tá certo? Muito bem E o Cristiano, Cris Já tá aqui, deixa eu ver Percussão Acertei? Sejam bem-vindos Boa tarde Obrigada mais uma vez pela presença de vocês Aqui juntinho com a gente Deixa eu tentar assim explicar como é que vai funcionar Tá aqui hoje a nossa tarde Por aqui hoje Seguinte A gente primeiro tem um momento que é pra gente se conhecer Bater aquele bate-papo Legal A gente entender um pouquinho mais sobre a banda Aí depois A gente vem com algumas brincadeiras Algumas brincadeiras Bem tranquilas Bem legais E é claro também Junto a tudo isso Muita música Muito samba E muito pagode Fechado então? Tudo certo? Vamos fazer muita música Muito bem É disso que o pessoal aí que está nos assistindo Eles gostam, viu? Vamos lá então Conversar Logo pra gente se conhecer um pouquinho Quero entender como foi que surgiu a banda Eu fiquei sabendo que existe desde 2014 É isso mesmo? Isso Projeto se iniciando em 2014 Somos primos, né? Fazendo parte da mesma família Que legal E começamos o projeto Nada a ver, né? Eu tocava Rebolo, Tantan Que meu parceiro aqui já tocando E ele tocava Pandeira Que eu já amava unido Mas aí também vocês já sabem tocar todos os instrumentos, né? Digamos, digamos Aí a gente desenrola E foi passando o tempo Chegou a pandemia Essa nova formação foi Antes da pandemia, é isso? Antes da pandemia, um pouco A gente criou essa formação aqui Cris e o Mário chegaram, né? Chegaram pra somar A gente começou a aprender a tocar cavaco e violão E antes eu não cantava Eu só tocava violão Tem outro vocalista Por isso que é a nova formação Aí pronto O pessoal insistiu também Pega a frente e vai cantar Que você tem que cantar na banda E hoje eu faço parte Como vocalista e como violonista Mas assim, beleza Você não cantava profissionalmente Mas você já assim Ali no chuveiro e tal Só tava a voz e o pessoal Esse rapaz tem talento No chuveiro Ficava lá no chuveiro A bolsa de uma mãe Ela ficava E ela gostava bastante, né? Ela, meu irmão também Que tava em casa Sempre escutava e dizia Tem talento Mas aí, digamos assim A mãe pra falar, né? Aí você já acha assim É um pouco suspeito esse pessoal, né? Mas é isso E o pessoal também Sempre gostou, assim, né? Os colegas Faziam as participações Cantando Sim Quando não cantava E até chegar o momento De cantar hoje Profissionalmente E vocês sempre foram Do pagode, todos? Do pagode do samba? Isso Sim E aí? Quero escutar também, viu? Vocês Ah, vamos lá Vai, Cris Você também sempre foi? Sempre Sempre toquei Toco até hoje Faço aqui com o Menino Fix Mas sempre faço o extra Com outras bandas Sim E sempre gostou desse gênero Mesmo Eu gosto da música Ah, que legal Foi música Foi música Gostei, viu? Foi música Tá tudo certo Mário Também é a mesma coisa Eu faço das palavras deles A minha também Sim Também sempre gostou É música Vem que a gente canta Vem que a gente toca Vem que a gente toca Muito bem E você, Wagner Rapaz, eu Como ele falou Comecei tocando pandeiro Sim Na formação antiga E hoje migrei Para o Cavaquinho Ele migrou Para o violão Mas assim A música sempre foi De família nossa Ah, que legal A gente tinha uma base antes Que tinha uns primos que toca Uns tios antigos que tocavam Fazia aquela roda de samba lá A festa da família Oh, coisa pequena É de essência E a música veio de pequeno Até hoje Principalmente Pagode e samba Pagode e samba Sempre ali muito fortes Muito presentes E aí vocês decidiram Profissionalizar isso Que massa Que legal Muito bom mesmo E aí vocês Inclusive, né Vamos voltar um pouquinho Aí no tempo Vocês disseram que Essa formação Veio antes da pandemia Mas aí Logo depois Veio a pandemia Foi isso? Isso Logo depois Veio a pandemia Que dificultou um pouco Sim O nosso trabalho Mas a gente Criou Fez a live também No momento que o pessoal Todos os músicos Estavam fazendo as suas lives Os grupos também Vocês também viveram Essa experiência A gente ainda está gravado No YouTube Ah, que massa Quem quiser escutar Você está lá Hashtag samba live Que foi bem acessada Graças a Deus Sim A gente conseguiu arrecadar Também uma quantia Para ajudar o pessoal Que estava precisando Também no momento E alguns músicos de a gente Como o Cris O Cris Ele trabalha de música Sim Só música Só música É jogador Arrasou muito bem E é isso A gente tem os seus empregos Mas a gente sempre buscando ajudar Fez a live na pandemia Que ficou um pouco difícil de tocar Por conta de decretos E a gente foi se virando Vamos dizer assim Quando estava passando Mas foi realmente um período Muito difícil A gente recebeu aqui Diversos músicos E cantores Artistas Que falavam mesmo assim Do quanto que isso foi difícil Porque vocês foram Os primeiros a parar E os últimos A voltar Então realmente foi um período Então realmente foi um período Bem, bem difícil Tá Ok Falamos um pouquinho aqui Sobre a live Mas aí voltaram Voltando as atividades Voltaram as atividades Vocês também já retomaram a agenda? Já E eu digo assim Pra mim Pra mim Não sei pros meninos Mas pra mim Tá sendo melhor Parece que melhorou Do que antes da pandemia Entendeu? A gente voltou E voltou com tudo Principalmente após a live A gente pegou mais nome Pegou mais visualização O grupo Se expandiu mais Pra uma série Passou a ser mais conhecido Também Pessoal valorizando mais o trabalho E daí Aparecer mais tocadas A gente chama de tocadas Isso Abre portas diferentes pra gente Sim E a gente vem abraçando todas Que bom Isso é muito bom Com essa oportunidade também Isso Mas é uma oportunidade Que a gente ali só não consegue Ah A gente fica muito, muito feliz Mesmo E as inspirações de vocês, hein? E aí? É variada Variada? Então eu quero escutar de cada um Vai, Cris Eu sou mais raiz Eu gosto daquela coisa mais antiga Mais cartola Aquela coisa mais dolente Mas tem uma menina aí Que é mais jovem É isso, cara Ela faz uma mistura, né? Pra você é uma mistura, Wagner Você gosta de unir lá o antigo Eu não gosto de falar muito velho Assim, sabe? Porque parece, né? Que é uma coisa que Que não tem mais uso Mas não é isso É, geralmente assim Eu gosto de escutar Eu em casa Eu gosto de escutar mais o Sambinha Sim Antiga Mas Pra o repertório em si Da banda hoje A gente tem que juntar tudo É porque vocês também atendem muito Ao que o público pede, né? Então assim, o público pede Eles têm que obedecer Porque o pessoal tá ali Tá na vibe Tá querendo se divertir Então vocês acabam também Fazendo essa junção, né? Trazendo aquilo que vocês gostam Que vocês consomem Com o que o pessoal Tá pedindo Juan, quais que são aí As suas inspirações Sem gostos na música? Eu sempre tenho Tenho muitas, muitas Não só no Pagode Mas MPB também Sim O Djavan da nossa terra Ai, que massa Tenho também Tiaguinho hoje em dia Sim Tem o Rodriguinho também Que eu amo de paixão Eu gosto de falar que o Rodriguinho é um clássico Pra quem gosta aí De Pagode Onde ele vai, eu vou E é, que legal, que massa Ele gosta muito de Delacruz também Delacruz, é É um Delacruz Massa De love song, né? Sim Um rap, um tipo de rap Um outro som, né? Muito bom E você, Mário? Eu gosto de geral, de tudo É um abraço da swingueira Para o forró Para o forró Você tá gostando, tá curtindo Muito bem Você já viu do Afrochet também? Muito Da banda Afro Eu toquei no Afro Comecei no Afro Sim Aí Foi aprendendo a tocar vários instrumentos E aí Que legal Eu acho que isso é massa, né? Quando a gente traz Essas experiências Acaba sempre, de alguma forma Contribuindo, né? Somando, né? Pessoal, vocês também concordam com isso? Eu concordo Eu acho que isso é muito bacana E até na brincadeira A gente volta a relembrar Quando a gente tá brincando Entre família Sim Ele pega um pandeiro Eu pego um rebolo Às vezes eu pego um pandeiro Até quando acaba a chocada A gente fica tudo com raiva Que eu pego Só pegando instrumento De tudinho pra tocar Você tá pegando tudo O que que é isso, meu amigo? O meu amigo Saiu Não, já tô cansado de tocar o meu Quero tocar isso agora Ai, me dá o teu instrumento aí Fique na sua Rapaz, você vai guardar Você vai guardar Olha, a gente tá tendo aí Um inverno bem atípico Eu gosto de falar isso Sabe? Quando eu tô assim Conversando com o pessoal Porque eu não lembro De ter visto tanta chuva Ultimamente Como a gente tá vendo aqui Realmente É, né? Assim, tipo Na nossa cidade Nosso estado Mas aí O sol, ele sempre vem, né? Tem uns amigos meus Que gostam de falar isso Eu concordo mesmo Então, o verãozão tá chegando Outra temporada Como é que tá a expectativa De vocês? Porque eu, particularmente Acho que tem tudo a ver Com o Samba e com o Pagode Viu? É, o verão é ótimo pra gente Vamos dizer assim Até vem festas Até na cor, né, Cris? Melhora a cor Verdade Fica mais Brilhosa Fica lindo E a gente que já é A expectativa é a maior possível A maior possível É que o verão sempre dá bom Pra gente Sim Quem toca, quem faz parte da música Em Maceió Principalmente o Pagode, né? Que é a partir do verão Principalmente o final do ano Principalmente o final do ano mesmo Que É que a agenda, né? Fica bem agitada Com fraternização De empresa E a gente Isso é bom Abraça Inclusive, vocês já podem Até fazer a reserva Viu, pessoal? Já podem reservar a data Já podem guardar ali a data Com a hashtag Vamos fazer o seguinte Vamos de música Tá? E aí a gente vai ao longo Aí do programa Brincando, conversando mais um pouquinho Enfim, conhecendo vocês Pode ser? Beleza? Você não sai daí Não ajuda É pra um rápido intervalo comercial Mas daqui a pouco Estaremos de volta Desculpa 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 Não culpa Desculpa Desculpa Não deixamos ser assim Desculpa O nosso amor chegou ao fim Desculpa Não culpa Desculpa 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 Obrigado.